Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, a Solana acaba de ter uma alta violenta. A Binance, pra vocês terem ideia, teve até que bloquear o SACS temporariamente. Tem um jogo aí que tá estourando também por conta disso. Vamos entender exatamente o que tá rolando nesse exato momento, tá? Então vamos abrir aqui a Binance, vamos em Solana no par BUSD e entender, né? Olha, a Binance conseguiu dar uma freada no preço. Eles conseguiram, ó. Ó, tão conseguindo, mas vamos lá, vamos lá. Então, a gente vê aqui, a Solana ainda tá um tanto longe aí do seu topo histórico, mas nesses últimos dias, ela encontrou esse suporte aqui nos 80 dólares. Ela subiu, dos 80 dólares até agora, 63%. Então, foi uma alta de mais de 60%. Ela rompeu o suporte dos 115,30. Porém, porém, existe um suporte que é o que está sendo testado nesse exato momento aqui, que na verdade agora já é um suporte, né? Tá mais de 120, pelo menos na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Talvez na hora que você esteja assistindo, ele já tenha caído, enfim. Então, ó, por que que a gente vai considerar, então, um suporte aqui no nível 120? Por que exatamente no nível 120, mesmo sem ter um grau gigantesco de referências no 120, né? Eu considero que o suporte de 115,30 é mais relevante que o do 120. Mas por que que a gente considera 120? Isso, agora eu vou recorrer a falso do botelho, tá? Que ele pode ser o seguinte, sempre que a gente tem números redondos, temos a tendência a ser um suporte natural, tá? Então, se você vê um ativo que ele tá passando pra, vai, de 100 dólares pra 110, o 110, ele pode ser um suporte, pode ser uma resistência um tanto difícil de quebrar. Se estamos indo do 100 para o 200, então 200 é uma resistência extremamente difícil, porque é um número redondo e tudo mais. E depois de bastante tempo estudando, eu reparei que realmente isso daí é verdade, tá? Existem resistências naturais que você, às vezes... Ah, mas não tem muita referência aqui pra gente considerar. Daí chega lá, naquele preço, o negócio enrola, enrola, enrola e não vai pra frente. Mas o que que tá fazendo a Solana ir pra frente? Porque assim, ó, nos últimos seis meses a Solana foi hackeada seis vezes, tá? Isso foi o que aconteceu. E eu já falei aqui pra vocês, ó, em relação ao fundamento tem moeda muito melhor que Solana, né? Se o seu negócio é fundamento, cara, não vai de Solana, tá? O que tá rolando em relação a Solana é, quando você pensa, puramente dinheiro. Por quê? Porque existem projetos muito melhores, mas Solana, ela atingiu um ápice de pessoas que investiram e acreditaram em sua ideia que é um tanto difícil de você contornar, é um tanto difícil de você fazer voltar pra trás. Então, o que acontece nesse momento é que essa galera tá todo mundo querendo que a Solana vai pra frente, cara. Ela já foi hackeada várias vezes e tá indo. Outro ponto que, na verdade, impactou o preço exatamente por agora, tá? Foi a questão do OpenSea. Então, essa que é uma das maiores lojas de NFT do mundo, ela começou a trabalhar com a rede Solana. E outro ponto também é o fato do lançamento do jogo Step In, tá? Então, foi tudo de uma vez só, né? Foi tudo de uma vez só, Step In, o OpenSea é pau, né? E a Binance, ela teve que pausar, teve que paralisar os saques da Solana temporariamente por conta disso. Bom, meus amigos, e o primeiro link na descrição é da Binance, justamente. Se você não tem conta lá ainda, usa meu link pra se cadastrar e vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Tá certo, meu amigo? E aí, você investe em Solana? Não investe? Coloca aí. Muito obrigado e até mais.